Está na hora de jogar o Roda Bota Bora Pós-laboral Olá, outra vez O que é que vai acontecer agora? Vai acontecer o jogo Roda Bota Fora Quem é que sabe o que é... Quem é que sabe o que é o jogo Roda Bota Fora? Vou explicar então Está bem, ok Olha bem que já virou na net Vou explicar, o que vai acontecer é que Aquele microfone é o mais desejado de todos E nós, quem está deste lado, queremos ir para ali Portanto, o que vai haver aqui é uma battle de piadas E quem tiver mais graça, vai para ali E quem acabar naquele lugar, ganha o jogo Basicamente é isso Pois está, pois está, não, estou a sentir bem o ritmo O que é que não... Sabe o que é que dá mais ritmo? Como vocês dizerem que está com um beba-ritmo Exato, exato E interromperem então, dá um ritmo do caralho Diz-me mais uma merda assim Porquê que ele está de mochila? Já foi feita essa piada Mas porquê? Ah, a desenvolver as pessoas têm... Bom, o que é que acontece em todos os jogos Roda Bota Fora O que é que acontece em todos os jogos Roda Bota Fora Temos sempre um convidado E hoje o convidado é E peço um enorme aplauso Para Catarina Matos Catarina, podes sair vestida? Ah E hoje o que é que acontece em todos os jogos Roda Bota Fora Sim Dois pontos Espera aí Retraversão Nunca ninguém apresenta o queixa das águas furtadas Obrigado Um pouco caralho É que é um ladrinho E já, tenhas menos 60 quilos que tu Estou a usar de carapete Então é um humor de objetos, é isso? Estou a usar Tenho aqui a tela de mão Ok, ok, ok Podem ser contra Podem ser a favor Mas uma coisa ninguém pode tirar aos toureiros São os únicos com legitimidade para ir dormir cedo Porque amanhã é dia de pica-boi Olha, foram as duas merdas Ah, espera aí Perde o Diogo Então Ok Vamos ouvir sempre mesmo rápido Posso ou não? Força O Guilherme não parece a não Agora a sério Desculpa Vai, desculpa Pai, eu Erro-se um desbocado Tu estás como o Siabra Estás fora de tempo Agora era eu Posso ou não? Posso? Estão prontos? Eu estou à espera Das próximas eleições legislativas Para fumar um charro É a minha droga de eleição Quebrão É? Bem, é o humor político, não é? Que estamos aqui a usar Estamos Tens ou não? Meio inferno e tal Ok, estou a estar Isto também é só para cá Tirei da mochila Tirei E esta piada Bem Se eu disser Para mim os chineses São todos iguais É racismo Ou comunismo? Humor político e tal Bem Gui, podes bazar É para votar É para votar É para votar Então quem é que gosta mais do Gui? Está fixe Quem é que curtiu mais o Durão? Perguntei porque o Gui pediu O Pipe O Pipe Ou o Pica-Boy Calma lá Sou o primeiro Humor político Matemos a categoria Trivial pursuit E tiramos aí outro queijinho Ai Eu sou um perfeccionista Mas não porque faço as coisas bem É porque sempre que faço qualquer coisa Desisto e digo Que é gay Assim está perfeito Ah Estou a fazer Bem Uma vez Tinha eu 13 anos A minha mãe apanhou-me a masturbar Desde esse dia que nunca mais jogámos à apanhada Eu não posso estar a limpar tudo agora Senão não tenho mais fiadas Ouça-se ela Vai Entra Já vais arrancar agora Vais arrancar para cá Vou até porque não tenho Vou improvisar Ora bem Sou eu Está tudo Em Espanha Todas as prostitutas de estrada Foram obrigadas a usar um colete refletor É por isso que a partir de hoje Em Espanha Se vai às pirilamputas Foda-se Olha Bem Gostei muito deste bocadinho Ah Tenho que guardar Ok Se um advogado Estacionar em segunda fila Tem o caso mal parado Quem foi? Foi Sousa Não é mais ou menos Sousa Foi Muito obrigado a todos Mas eu não tenho mais fiadas Ei, estou bem fodido Não acredito que este monte de merda Está a terminar todos Ainda por cima só quem ganha é o carapete Cala-te, é a minha vez É que tipo, eu nem estou a acreditar mesmo Estou estufado com isto É de bem Não posso perder com ele Está fora a questão Bem Ei, se tu me faz Que o palco até arranja Mais pesado a capital Eu arranjei emprego Arranjei emprego Numa fábrica de próteses Mas não é um emprego A tempo inteiro Vou lá só fazer uma perninha Até vou usar agora uma de merda Só para Estou a fazer grande Um Sabe o que é que são os emos? Os emos Por Ok Um emo de merda É um emo Roidal Tem de vir aqui um homem Caralho Boa noite Olá Está tudo Está tudo Olá Vocês não acham irónico Que analgésico Sirva para tirar a dor Mas comece por anal Só tenho piadas contra homens Isto é botão Ainda não disse Ainda não disse Eu só não me suicido Porque ia deixar cá pessoas a sofrer Nomeadamente as pessoas que iam ter de carregar o caixão Acho que ganhei Ia-me só perguntar Pois mas eu ganhei Eu estou aqui caralho Já a gente vê que Caralho Dá para ver tipo em algés Dá para ver Bom Bem Diz a tua Estou a curtir Estou a curtir Quando vemos na rua um sem abrigo Chateado A dizer tudo o que lhe vem à cabeça Tudo o que lhe apetece É porque está sem papas na língua Eu acho que é E há porque como não tem casa Também não come Tem lógica Quem é que acha um canho? Não, não Não foi ainda Mas Desculpa Não sei o que é que eu quero dizer cá Devia ter aqui um banco para pôs esta Sim E também devias ter piadas Vocês sabem Vocês sabem qual é a localidade no mundo Com a menor taxa de natalidade Sabem? É uma localidade chamada Sinado Porque ninguém nasce em Sinado Quem é que acha ganhou a obra? Ai o quê? Cara, mas é estuprecidas Cara, vocês acham que foi ele que ganhou Sai, sai, sai Sim, mas vocês acham que o público achou que foi ele? Carapete, foi, foi Temos, temos Ana, segue Um pouco, caralho Caralho, estou mal ali tocado, caralho Carapete, tira uma vida, se faz favor Ah sim, tira lá um coiso Pois, pois Só me é que ninguém me tira, Catarina Então Posso? Antes Posso? Sim, então está, graças Esta semana Fui pela primeira vez na vida A um vidente Achei médium Ah, já acabou É divertido Nota-se nas promos da RTP Estou só Três pessoas São as três pessoas que vêm RTP Caralho, pá É o quê? Não tenho aqui essa também Malta Não sei o que é que eu ia dizer Tira se calhar já uma vida, né? Se calhar tira já Pera, pera, pera Pera aí, pera aí, pera aí A roupa? Ah, é para noleiros, não é? Vicente? Caralho, pá Ah, estás a fazer um callback para os 42 minutos de texto que fizeste em pó Sim Ok, era só para saber É porque vinhas a seguir a mim Entend-se Malta Como é que chamamos a um preto, de facto, macaco? Mecânico, caralho Ah, não, racista Então Foi racista Foi racista Foi racista Foi racista Foi racista Quem é que acha que ganhou o Guilherme? Ah, só tenho uma vida Quem é que acha que ganhou o Guilherme? Ah, é que me quero Então, quer dizer, eu tenho uma vida Para casa que esteve É que uma vida não corre É que quando tu és deficiente Desvanta-te Não me dá-te com essa cabeça Eduardo, quando quiseres, as pessoas estão à espera Então ele está ali meia hora e eu agora fiz uma pausa para eles levantarem Quando quiseres Ir às redes sociais Em dia de trabalho É como ir acampar numa tenda que é a sua Sei abrir e não sei fechar À zero Fico mais triste Fico mais triste Contente Fico mais triste Malta, vale a pena dizer Ou tiramos já uma vida ao Duarte Não, não, vais dizer Digo? Digo? Vai ser só desconfortável para todos Digo? Então vou dizer Preparem-se para esta Isso Pega já na vida Estou triste convosco Duarte Correia da Silva Um homem que tem mais apelidos do que piadas boas Pode dizer Pode dizer Vocês não me merecem É piadas e camisas Não certa Bom O que é que uma pessoa saudável e um prédio têm em comum? Vão de escadas Quase que foi giro O Pedro Sousa não tem graça, talento ou carreira Está uma camisola colorida De entrar num grupo de improv Boa Agora Sou eliminado Mas esta saiu-me do coração Queria só dizer Pelo cheiro a merda saiu-te do cu Bom Vá lá Sou eu, não é, Mário Bombe És tu Como é que está tanta gente a perceber, caralho? Referências Vão mamar Olha Temos aqui um momento de Alex de Alva Teixeira Vai lá Yo, yo, yo Mic check, mic diggeri check Bem Ui Eu Eu meti-me neste projeto Exatamente da mesma maneira Que o filho da Judite Sousa morreu Fechei os olhos e tirei-me de cabeça Foi médio Deves ter aberto os olhos Olha Um guarda-chuva Soa mesmo um guarda-chuva Se o virarem ao contrário Eu sei, eu sei Eu vou é de inteligente Eu sei, eu sei Eu sou tão branca Que o Maradona queria estar aqui hoje Só para me cheirar Comprei uma bateria para o carro Mas é uma merda tocar lá dentro Se caralho Se caralho Se caralho Vamos meter o microfone na altura do Guilherme Caralho Ah, então tenho-te eliminar Está bem Hum, esquisito Perceba-se Pessoal, vamos ignorar o pessoal que não teve graça E saiu Vamos ignorar As competições de tiro Não costumam ter muitos espectadores Isto acontece porque é muito difícil para a organização Conseguiram encontrar um público-alvo Durante a Segunda Guerra Mundial Ia-se levantar dinheiro ao multibanker Eu ouvi o meu nome, caralho Pede Bora, bora, bora Ai, não pode Vão para o caralho outra vez, meu Fiz até uma barulha E o venço toda esta noite ao Pedro Sousa Não é justo? Vá A vida não é justa Mas pronto Malta, muito obrigado Vá A vida não é justa Vá E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí